Você se lembra daquela série do Tarzan que passava aqui na Record nos anos 70? Era engraçado porque ele não parecia um homem criado por macacos no meio da selva. O cara pilotava avião, barco, era médico, advogado, nutricionista, marceneiro, mecânico, lutador de judô, arquiteto, diplomata, professor de balé, cabeleireiro, tudo isso morando no meio da selva. Pelo jeito aqueles macacos que criaram esse Tarzan não economizaram na educação dele. Quem também está agindo como Tarzan dos anos 70 ultimamente é a Miriam Leitão. Guerrilheira comunista criada e treinada nas selvas, Miriam agora atua como economista, jornalista, médica, jurista, médium, especialista em informática, modelo, manequim, hostess e acima de tudo, dona da verdade. A militante e ex-guerrilheira comunista Miriam Leitão perdeu o pouco que lhe faltava de juízo e falou um monte de coisa sem sentido em plena luz do dia na Globo News. É tanta mentira e é tanto crime que ele cometeu que a gente tem que se perguntar como é que a sociedade reage. A democracia está numa armadilha, a democracia brasileira, porque o início de um processo contra um presidente, contra uma pessoa que comete tantos crimes e está no cargo de presidente, é, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados que inicia um processo de impeachment ou o Procurador-Geral da República que faz uma denúncia. Se eles estão paralisados, ainda que eles falem nos bastidores que discordam, se eles não agem, eles estão sendo cúmplices e a democracia está fragilizada, a democracia brasileira está vulnerável a esse tipo de ataque. A gente tem que lembrar o seguinte, ele falou 20 mentiras, pelo menos, porque 20 desmentidos do TSE e eu fui um por um e cada um deles, o TSE, além de desmentir, coloca as empresas de verificação de fatos, como o fator fake nosso aqui, nosso querido fator fake. Está lá o fator fake mostrando, apurando cada uma das 20 mentiras de ontem, mas com tudo isso, ele está querendo provocar uma instabilidade, um conflito na sociedade brasileira. Quantos acreditaram nele? Quantos têm a capacidade de ter acesso a todas as informações, a todos os desmentidos? A gente faz isso profissionalmente, a gente tem que pegar os dados, olhar, checar, verificar, isso a gente faz profissionalmente, é o nosso trabalho. Agora, nem todo mundo tem esse tempo, nem todo mundo tem essa habilidade de buscar o outro lado, não é fácil. Aí essas pessoas são atingidas por essas mentiras que o presidente dissemina a partir da estrutura do Estado e, como disse Camila, no ato de campanha, de campanha. Então, é um ato eleitoral, além disso, é um crime eleitoral por fazer propaganda usando a máquina do Estado e propaganda falsa, cheia de mentiras. Mas é um enredo dramático, porque, claro que é um discurso de perdedor, mas claro que é um discurso de perdedor, de um perdedor que está num posto privilegiado, porque ele é o presidente da República, ele tem a máquina na mão, ele está fazendo essa simbiose com as Forças Armadas como se ele fosse, como eu disse, o generalíssimo, o general dos generais, e possa mandar as Forças Armadas investir contra quem? Contra o TSE? Contra o Supremo Tribunal Federal? Contra a democracia brasileira? Ele está ameaçando usar as Forças Armadas contra a democracia brasileira. Então, tudo o que ele disse ontem é gravíssimo, eu repito, é muito mais grave do que tudo o que ele fez até agora. E a reação, na minha opinião, de todo mundo que reagiu, está vários tons abaixo da gravidade da situação. Segundo Miriam, Bolsonaro cometeu vários crimes e ainda ocupa o cargo. Quais crimes? Quais mentiras ele falou? É, eu não posso dizer agora, mas acredite em mim, eu e os checadores verificamos de maneira profissional. Sim, assim como ela checou de maneira profissional que o tiroteio em Foz do Iguaçu foi por motivação política, apesar da investigação da Polícia Civil falar o contrário. Prepare-se, criminosos e malfeitores. Miriam, então, criou a sua própria unidade, CSA e Projac. Com sua implacável equipe de checadores, a detetive Leitão investiga vários crimes e sempre chega à mesma conclusão. A culpa é do Bolsonaro. Incrível como a Miriam é multitarefas, né? Economista, jornalista, jurista, investigadora, blogueira, mãe de blogueiro, médica, guerrilheira, sabe tudo essa mulher. O que Miriam está tentando convencer você nesse vídeo é que ela e os colegas dela são basicamente o Ministério da Verdade de 1984. Você tem que acreditar no que eles dizem e não deve compartilhar nem postar nada que não esteja de acordo com a opinião deles, porque qualquer coisa fora deles é a mentira. Os mesmos picaretas que em 2020 criaram a ciência inquestionável, mesmo sem saber o que é ciência, que aliás deve ser sempre questionada para avançar, agora criaram as urnas são inquestionáveis, mesmo sem ter conhecimento mínimo de informática. Também é divertido ver a pessoa que lutou pela ditadura do proletariado quase se engasgando de tanto falar e repetir a palavra democracia. Miriam, a gente sabe que você não está nem aí para a democracia, não precisa fingir. E quando ela diz que Bolsonaro quer ser o generalíssimo, mandar nas Forças Armadas, minha filha, ele manda. O presidente é o comandante supremo das Forças Armadas, e a gente aprendia isso na quarta série na minha época. A Miriam acusa o presidente de atacar o processo eleitoral para tirar algum benefício e se esquece que ele defende o comprovante físico do voto há mais de uma década. Ele sabia que seria presidente e estava buscando implementar o voto impresso desde 2010 para tumultuar o processo hoje? Isso que é planejamento, hein? Falar de forma genérica, como a Miriam fez, é fácil. Quero ver fundamentar isso em argumentos. Em seu discurso, Miriam apela para o status de autoridade que ela acha que seu cargo de jornalista da Globo lhe confere. Miriam, tenho más notícias. Ninguém com mais de dois neurônios considera jornalistas da Globo autoridade em qualquer assunto, além de passação de pano para o Lula. Muito pelo contrário, esse crachá aí da Globo no seu peito só faz as pessoas duvidarem de tudo que você disser. E com razão. Miriam Leitão chamou o povo de incalto, descuidado e mal informado quando não é guiado pela mão dela e de seus checadores. A verdade, o caminho e a vida estão apenas com quem se ajoelhar perante Miriam Leitão e se converter. Lá se foram os tempos em que era cada macaco no seu galho, cada um cuidando de sua especialidade. Miriam Leitão, como o Tarzan dos anos 70, vai se pendurando em todos os cipós que aparecem e se achando a rainha da selva. Mas quando solta o grito, como no vídeo, ninguém respeita. Pelo contrário, todo mundo dá risada. A gente faz isso profissionalmente, a gente tem que pegar os dados, olhar, checar, verificar. Isso a gente faz profissionalmente, é o nosso trabalho. Agora, nem todo mundo tem esse tempo, nem todo mundo tem essa habilidade de buscar o outro lado. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.